A próxima batalha reúne três vozes masculinas da equipa do mentor Diogo Pissarra. De um lado, Cláudio Pereira. E do outro lado do ringue, os Aliança Velha. Boa sorte para os dois, que comece a batalha. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passa tudo bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passa tudo bem. Soldado, soldado, soldado desde minha terra sã e clã. Soldado, soldado, soldado desde minha terra sã e clã. Soldado, soldado, soldado desde minha terra sã e clã. Soldado, soldado, soldado desde minha terra sã e clã. Obrigado, obrigado. Já está, já está, já está. Está aí. E agora? Fizeste o botão de bloqueio com o Paulo. Fizeste o botão de bloqueio com o Reino Cato. Signs, hearing signs, I'm alive still I don't wanna lose it, but I'm not getting through things Hey, should I pray, should I pray, yeah To myself, to a God, to a Savior Again, I'll break the broken, unsaidyspoken words Find hope in hopeless, pull me out of the trail And burn the ashes, unchain the reactions Now I'm not ready to die, now yet Pull me out, the train wreck Pull me out, pull me out You can say what you lay, come say I wouldn't die for you Yeah, I would die in all my needs And I need you to be my God Hey, my, I'll be a Savior Okay Hey, my, I'll be a Savior Thank you Thank you Obrigado A CIDADE NO BRASIL